Olá, chicos! Se você está começando seus estudos de espanhol há pouco tempo e por acaso parou para ver um filme, uma série ou uma novela da Espanha, você pode ter se perguntado, mas afinal, o que é vosotros? É formal? É informal? É equivalente ao vos, do português? Qual é a diferença do vosotros e o ustedes? E o ustedes? É formal ou é informal? Como é que eu uso? Enfim, vou responder tudo isso para você ou talvez você simplesmente não tenha se perguntado nada, mas não sabe usar da mesma forma. Então, vou te ajudar nesse momento. Muy bienvenido a este canal. Eu sou a prof. Juliana Maester e se você está aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever no canal. Se você gostar dessa aula, curte o nosso vídeo e vamos compartilhar para que mais pessoas possam hablar espanhol. Se você é da casa, muchas gracias. Vamos para mais uma aula. E é o seguinte, eu quero começar te falando sobre os pronomes singulares, tá bom? O vosotros y ustedes são pronomes plurais. Eu vou começar para a gente entender com os singulares primeiro. A primeira coisa que a gente precisa entender é o tu. Tu é um pronome pessoal singular utilizado para a gente dizer informalmente, para a gente falar informalmente com as pessoas. Então, o que eu normalmente vou dizer você em português, quantos anos você tem. Em espanhol, eu vou dizer quantos anos tienes tu, ah? Quantos anos tienes tu? Ou quantos anos tu tienes? Los dos. É que é comum em espanhol poner o verbo antes do pronombre. Hum, já tenho uma dica mais aí pra você, ok? Quantos anos tienes tu? Essa é a maneira informal utilizada em todos os países, ok? Alguns países na América Latina, como por exemplo, Argentina, Paraguai e Uruguai, é muito utilizado também o pronome vos. O vos, vos, que não é o vosotros, é outra coisa. Vos é um pronome singular também, equivalente ao tu, ok? Eu vou deixar um vídeo aqui com uma aula completa sobre o vos, mas pra você entender, significa a mesma coisa. É um pronome singular pra gente falar de maneira informal. E aquela frase que eu te dei esse exemplo com vos, eu diria quantos anos tienes vos. A conjugação é diferente, é singular também, ok? E se eu quiser falar o formal em espanhol, se eu quiser, por exemplo, dizer o que em português a gente costuma falar Quantos anos a senhora tem, ou quantos anos o senhor tem, em espanhol eu vou usar usted. Quantos anos tiene usted? E aí eu vou fazer isso, tanto pro masculino quanto pro feminino, usted é um pronome formal singular, beleza? Ok, vamos para o plural. Qual que é a diferença então? Nós temos que entender que há uma diferença no pronome de tratamento plural entre os países da América Latina e a Espanha. Na Espanha, o plural de tu é vosotros. Sim, vosotros é informal. Na Espanha, eu vou utilizar vosotros na roda de amigos, tá? Então, se eu estiver com a galera e quiser perguntar a idade da galera, eu vou dizer Quantos anos tenéis vosotros? Prestem atenção que eu estou mudando aqui a conjugação de cada um, de cada verbo com cada pessoa. Também vou deixar uma aula aqui em que eu faço várias explicações sobre as mudanças, as conjugações com cada uma das pessoas, tá bom? Que é uma aula com todos os pronomes pessoais. Ok? Vossotros, então, é informal. Ele não é equivalente ao voz do português, portanto, que a gente usa de maneira muito formal. A gente nem usa, né? A gente vê nos livros antigos apenas. Na Espanha, não. É utilizado o tempo todo. Tá falando com a galera? Vossotros, vossotros, vossotros. O que não vai acontecer na América Latina. Na América Latina, sequer é usado o vossotros. A gente vai utilizar o ustedes em todos os contextos, tanto no contexto informal, quanto no contexto formal. Então, se eu estiver com a galera na América Latina, eu vou dizer Quantos anos tienen ustedes? E se eu estiver com pessoas que eu não conheço, no ambiente formal, uma reunião de trabalho, eu também vou usar Quantos anos tienen ustedes? Lembrando que se eu estiver na Espanha, com a roda de amigos, eu uso vossotros. E quando eu quiser ser formal na reunião de trabalho, por exemplo, eu vou dizer ustedes. Deu pra entender? Então, a diferença aqui é em local. Onde você está na hora de você decidir qual pronome você vai utilizar. Vamos fazer um resumo aqui numa tabelinha, então, pra gente entender tudo o que a gente aprendeu agora. Se eu estou na América Latina e eu quero falar no singular, de maneira informal, eu posso usar o tu ou o vos, dependendo do país. Lembra que o mais comum, Argentina, Uruguai e Paraguai, são os mais comuns. Tu ou vos. Se eu quiser ser formal, no singular, eu vou usar os te. No plural, tanto faz. Se eu quiser ser informal ou formal, eu vou usar os te, os te des, perdão, plural, os te des na América Latina. Vamos viajar até a Europa, estamos na Espanha. Se eu quero ser informal, no singular, eu vou usar o tu também, assim como na América Latina. Se eu quiser ser formal, eu vou usar os te, então, nessa parte é igual. Mas, no plural, se eu quiser ser informal, eu vou usar vosotros, com a galera. E se eu quiser ser formal, eu vou usar os te des. E aí, me contem o que vocês acharam dessa aula, se vocês já sabiam a diferença de uso entre vosotros e os te des, principalmente e especialmente na América Latina ou na Espanha. Me conta também qual que você prefere, qual que você gosta mais, se você está focando os seus estudos mais na América Latina ou na Espanha, quem sabe. Me conta aqui nos comentários se você gostou dessa aula, se você aprendeu alguma coisa comigo. Me gusta, por favor. E eu te espero nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Um beijo, tchau e até luego. Um beijo, tchau e até luego.